E aí pessoal, acabando de sair fora do encontro aqui, aqui no pitstop, foi da hora Deu pra tirar mó lazer aqui, rapaz de cara legal, Rodrigo aí, Jerry, Giba, Júnior Vaila, Passos e Depósitos, nossa rapaz de cara topado aí, brincamos pra caramba, eles o amam aí, foi bom demais hein Agora vamos esperar os próximos aí, porque esse ano aqui já era mesmo Vamos viajar para o nordeste, mas tem outro encontro, eu vi com o pessoal aí, agora é só o ano que vem agora Eu vi esse carro, ele passou nem o punting aqui, eu vi esse carro Mas tamo aí né, vamos esperar o ano que vem, porque nós vem outro encontro aí, se Deus quiser aí Foi só um vídeo pra gente, né, falar como é que foi, dar um negócio, foi bom pra caramba hein Nossa, ri pra caramba, tem uma porrada lá dos giros de mato, nossa, quase não fui não Mas você viu, fui parar nos pneus, foi da hora Só um vídeo breve aí, vamos parar por aqui já E até o semana que vem, né Semana que vem aí, nós da BRR, nós pegando a BRR sempre E todo mundo junto e misturado aí, abração pra todo mundo aí E acompanha nossos vídeos aí no YouTube, Facebook, Google+, aí assim vai Abração, até a próxima aí, valeu Tchau, tchau E aí E aí Tem uma, já vai dando aqui, até espero ter que reduzir a câmera Mas é, irmã, mas dá muito tempo Tchau, tchau Tchau, tchau E aí